Olá, queridos alunos da capoeira educativa! Vamos à nossa aula de hoje. Passarei um golpe chamado meia lua de compasso. É, meia lua de compasso. Tem esse mesmo sentido do compasso, de girar em torno de um eixo por 360 graus. Beleza? A capoeira também é matemática, não se esqueçam que a capoeira não é somente uma luta, mas sim uma cultura, um esporte, uma arte e muitas outras coisas mais. Vamos fazer o nosso alongamento para que a gente possa executar esse movimento bem legal, tá bom? E, ó, vamos começar o nosso alongamento com agachar. Passa o braço, vamos ver quem tem esse limite. Vim, olha. Conta até 30 dessa posição. Certo? Sobe o braço, quando você vai começar o braço, você vai mudando de posição. Deixa a barriguinha dura. Trocou. Volta. Outro braço. Segura aí. Não vai ficar aí, ó. Vou ficar de lado, ó. Eu estou na pontinha do meu pé. Certo? Agora eu vou ficar agachada. Vou amassar as minhas pernas para alongar o máximo possível essa parte. Vou colocar a mão no chão, ó. E alongar. A gente alongar a pirilha, fazendo esse movimento. Ele é típico dos índios, das pessoas que, de antigamente, o pessoal que morava na roça, também muda bastante o trabalho também. Empurra. Fica a perna. Relaxa o cabelo. Sobe o braço. Pega aqui a perna. Santa Maria. Só um pouquinho. Santa Maria. Soltou. Isso. Vai descendo. Põe as duas mãos no chão. Voltou. A outra perna. Juntinho, ó. O joelho. Não parte da perna e caíra, não. Juntinho. Contraio o abdômen. Desceu. Voltou. Desceu. Relaxa. Relaxa. Isso. Agora, a gente vai fazer a ginga. Não pode esquecer que a ginga é essencial para os movimentos da capoeira. Tá bom? Santa Maria. Aqui, ó. Uma perna e outra. Relaxa. O meu joelho, ó. No ritmo. Lateral. Santa Maria. Vai gritando. Ó. Nós estamos girando todinho. E quando nós formos fazer a mesma coisa com o passo, a gente também vai fazer um giro em cima do eixo, com o lenteiro. Agora, a gente vai fazer a ginga, ó. e vai voltar no balanço, ó. Aí vai para o outro lado, ó. No balanço. E volta. Solta esse tronco. E vai no balanço, ó. Como se fosse uma onda. Como se fosse uma onda. Pronto. Para que isso? Estamos alongando e fortalecendo o nosso corpo. Tá bom? E se eu quiser ir lá na frente com esse mesmo movimento? Eu também posso, ó. E relaxa. Dá outra perna. Relaxa. Certo? Agora, a gente vai fazer a meia lua de compasso. Como é a meia lua? Parei aqui. Vou dar um passo com uma perna. Vou pôr a minha mão no chão. Vou levantar a outra perna. Fazer de novo, ó. Fazer uma devagarinho. Uma parte por parte, ó. Parei. Dei um passo. Fui do pé na paralela. Dei um passo com uma perna. Põe a outra mão no chão. E faça a perna. Peraí que eu vou explicar melhor. Se você der o passo com a perna direita. Dei um passo com a perna direita. Mão direita no pé esquerdo. Olha lá na frente. Levanta o pé esquerdo. Tende nele lá atrás. Precisa ser alto, viu? Não. É importante você fazer esse giro primeiro em cima do seu eixo. Tá? Tô aqui, ó. Vou dar um passo com a perna esquerda. Põe a mão esquerda no pé direita. Olha lá a minha profeição aqui, ó. Vou levantar. Perna direita. Dei um passo com a perna direita. Dei um passo com a perna direita. Mão direita no pé esquerdo. Levantei o pé esquerdo. Dei um passo com a perna esquerda. Dei uma mexer. Dei uma mexadinha. Olhei. Levantei o pé esquerdo de direita. Tá? Quando eu preciso ser forte, novamente vou falar. Não. Aprender. Aprender devagar. Se houver a necessidade, você coloca as duas mãos no chão. Um detalhe aqui, ó. Bem importante nesse movimento. Meu passo é na paravela. Tô com a perna aqui para ajudar o passo. Esse aqui é o chão de paravela. Cruz a mão. Olhei. Passei a perna. Terminei. Tem que girar o quadril. Tem que virar o pé. Dei um passo. Ó. Virei tudo. Dobra o braço. Coisa lá na frente. Passei a perna. Direito. E aí quando o movimento estiver bom, você pode passar ele direto. O que é passar ele direto? Tô aqui. Passei direto o movimento. Outro lado. Passei direto o movimento. Certo? Muito fácil. Mas tem mais ou menos, né? Como, assim, toda luta, precisa ter uma coisa que é a repetição. E a Nakapoira também, quanto luta e quanto a gente buscar a placenta, a capacidade do movimento, a técnica e a mecânica do movimento, é importante a gente repetir várias vezes. Golpe. Meia lua de compasso. Qual o ataque? Esse ataque é o ataque 7. Um beijo, um queijo. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.